Eu comprei o melhor acessório para o meu BYD, olha só que legal, esse microfone aqui de karaokê. Quando eu digo que deixei de te amar, oh Ana Júlia, vai no cabeleireiro, no esteticista. Você pode não saber, mas todos os carros vendidos pela BYD no Brasil tem um sistema de karaokê fantástico, com músicas em português, inglês e em diversos idiomas que você pode se divertir muito tendo apenas um microfone desse aqui. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo esse microfone que eu comprei para poder utilizar, você vai ter acesso ao link de onde eu comprei para poder chegar para você, lembrando que isso aqui é um microfone original da BYD e também vou mostrar para vocês o sistema, porque a gente procura aqui na internet e muitos não falam sobre esse aplicativo e hoje eu vou mostrar para vocês em detalhes. Quer conhecer um pouco mais? Meu nome é Emerson Carvalho e nesse vídeo eu vou trazer muito mais informações para vocês sobre carros elétricos e no caso aqui do meu BYD, que é um BYD Dolphin GS. Bom pessoal, eu comprei há algum tempo o Dolphin GS, eu vou até fazer um vídeo depois falando todos os meus pontos sobre ele. Eu só estou esperando eu passar pelos dois mil primeiros quilômetros para eu ter uma ideia completa sobre esse carro e trazer para vocês aqui informações precisas. Vou trazer informações de como eu fiz aqui a instalação da O-Box, todos os acessórios que eu comprei para ele, como que é o pós-venda, amassamento de motor, então vai ter tudo isso. Quando esse vídeo estiver pronto, ele vai estar aqui em cima na letra I, mas se você quiser saber mais sobre ele, segue aqui o canal que quando ele sair você vai receber em primeira mão. Agora vamos falar aqui sobre esse microfone aqui que é um dos acessórios que eu achei mais legais de comprar e que eu adquiri há pouco tempo. O meu veículo, quando eu comprei ele, ele não tinha o sistema de karaokê. E o que eu tive que fazer para poder ativar esse sistema? Eu tive que levar ele até uma concessionária para fazer uma atualização que não vem automática nele. E com essa atualização trouxe algumas melhorias para o sistema de multimídia em geral e também trouxe a BYD Store, que é onde tem esse aplicativo, que é o aplicativo do karaokê. Então basicamente com isso eu consigo ter muito mais entretenimento no meu carro utilizando o microfone desse. Agora eu vou mostrar para vocês como que vem esse produto e como você vai fazer para adquirir ele. Bom pessoal, então basicamente quando você compra esse produto ele vai chegar assim para você. Ele vem aqui com uma capinha para você poder guardar. Essa espuminha aqui para você reduzir um pouco o sopro no microfone. Essa lapela aqui para você poder colocar o seu microfone. E ele vem nessa caixinha aqui que eu acredito que não é a caixa original. Ou a caixa original foi retirada e só veio aqui essa parte de plástico, né? Não veio assim basicamente, um lado em plástico bolha dentro de um saco, né? Aqui nós temos o receptor, tá? É esse dispositivo aqui que você vai colocar lá no seu carro. Vou mostrar para vocês depois como que a gente vai fazer. Vem também um manual aqui, mas o manual está inteirinho em chinês, tá? Bem difícil aí de ler, mas a gente usando aí alguns recursos do nosso celular a gente consegue traduzir e entender. E basicamente nem foi necessário tudo isso, tá? Vem aqui um cabo, lembrando que a entrada dele no carro vai ser a USB normal e o de carregamento aqui é a USB-C, tá? Então você vai ter que ter um carregador aí do tipo USB para poder carregar ele. Ou então você vai ter que colocar ele no carro para poder carregar. E por fim nós temos aqui o microfone, né? Então ele vem embaladinho assim, vou mostrar ele aqui para vocês, ó. Esse aqui que vem com as inscrições da BYU-ID é um microfone original, tá? E tem aqui os botões para você aumentar, abaixar o volume, abrir a parte de efeitos ali, né? As configurações do microfone e o botão de liga e desliga. Você vai apertar aqui, ó, ele já vai ligar, azulzinho é sinal que ele está ligado, desligou, apaga o LED aqui, tá? Então bem legal aí, um microfone bem bacana aí para você poder utilizar. Para montar, você vai colocar aqui, ó, colocar com segurança porque, ó, eu rasguei na hora de colocar o meu e não foi legal, né? Coloca a lapela e pronto, ó. Ele vai estar pronto aí para você utilizar, para deixar seus amigos brincar e você também brincar aí, tá? Eu comprei esse produto aqui no AliExpress, tá? Eu paguei aproximadamente R$248,00 nele e teve R$40,00 de taxa. Então ficou em quase R$300,00 esse microfone aqui. Se você quiser comprar pelo mesmo lugar que eu comprei, mesmo vendedor e ter a certeza, né, que foi entregue, que o meu chegou em 15 dias. Então o que você vai fazer? Você vai clicar no link que tem aqui na descrição. Aí nesse link você vai lá diretamente para o AliExpress para você poder comprar esse microfone lá, tá bom? Agora vamos lá para o carro que eu vou mostrar para vocês em ação e vou mostrar para vocês esse sistema todo de karaokê do BYD. Bom pessoal, então já estamos aqui no carro e eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação aqui simples desse microfone e como utilizar ele, tá? Então aqui, olha, na parte de baixo aqui do seu console, você vai ter aqui no console central, né? Onde você vai colocar ali, né? Você colocou? Então colocou o USB, olha, ele vai começar aqui, ó, fica branquinho e já vai aparecer aqui na tela do seu, da sua multimídia aqui as configurações, tá? Aparece bem rápido, mas é assim mesmo que funciona. A partir de agora, olha, se eu ligar o microfone, eu consigo falar por ele e, ó, vou, opa, deixa eu abaixar o volume. Você percebe que já aparece o som nas caixas aqui do BYD, né? Perceba que tem aqui esse efeito tudo de fundo e tudo mais, que eu falei para vocês. Tem o botão aqui que você aperta das configurações e ele vai aparecer aqui, ó, como que você quer o som. Você tem aqui algumas opções, olha, bem legais. Você pode colocar o Recorder Room, que ele muda um pouco as configurações, com o Search How Original Sound, né? Que é o som original aí da sua voz, mas você pode trocar aí e mexer aqui também no volume e tudo mais. Isso aqui são tudo configurações do microfone, tá? Eu vou desligar o microfone aqui. Agora, para a gente mostrar para vocês aqui no painel algumas coisas legais, né, desse aplicativo, tá? Então, o aplicativo, ele vai estar aqui, ó, entre os últimos aplicativos seus, que é o Steam Grey Karaoke. Você abriu ele aqui, agora você vai ter as configurações aqui do seu microfone e você vai ter acesso aí a um monte de música, gente, e música pra caramba. E o legal é que você pode vir aqui, olha, na pesquisa e pesquisar por temas específicos, né? Então, pop, rock, country, ou então você pode escolher por artistas, tá? Por épocas e por idioma, que eu acho que é o mais interessante pra gente. Você seleciona aqui português e vai aparecer uma série de músicas, olha só. Tem muita música aqui, gente, acho que são mais de mil músicas que estão aí disponíveis pra você cantar. Quando você escolhe uma música, ó, eu vou colocar ela aqui por alguns segundos, só que eu vou ter que reduzir aqui o volume pra zero pra não dar direito autoral, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui, é, essa, vou pegar aqui, por exemplo, evidências. Então, quando você abre, você tem a opção de adicionar a fila, cantar próximo ou cantar agora, ó. Então, ele já vai abrir ali a tela do karaokê e vai começar a tocar a música, olha. Eu vou aumentar um pouquinho o volume. Então, perceba, ó, só pra não dar direito autoral mesmo, é bem rápido aqui, mas a gente já vai começar a tocar a música aqui e você pode continuar cantando com o seu microfone nas configurações que você deixou. O legal desse microfone é que você consegue configurar até dois microfones com ele, ó. Então, tá passando a introdução da música e já começou, ó. Vai começar a colocar a letra da música aqui pra gente, tá? Outra coisa bem legal que tem aqui, ó, deixa eu voltar aqui pra tela inicial pra mostrar pra vocês. É aqui. Você tem a opção aqui, olha, de conectar com o seu celular. Então, se você tá passeando, tá, com outra pessoa ou você quer utilizar pelo celular, você vai clicar nessa opção, olha, que chama-se passageiro. Ele vai abrir um QR Code. Aí, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou compartilhar a tela aqui do meu celular com vocês. Então, olha só, eu vou pegar meu celular, vou ler aqui o QR Code, certo? Ele vai abrir aqui pra mim agora esse aparelho, ó. Perceba que falou que foi espelhado com sucesso. E eu consigo participar agora, olha, dessa sessão de karaokê utilizando aqui o meu celular. Perceba que a mesma música que tá passando aqui é a que tá passando aqui na tela do meu bio ID. E eu posso, olha, adicionar músicas à fila. Se eu quiser, por exemplo, procurar uma outra música, eu venho aqui, procuro aqui a música que eu quero pelo celular mesmo, ó. Vou selecionar qualquer outra música aqui e vou clicar, olha, pra cantar agora. Então, na hora, ele já vai mudar a música e já vai colocar a nova música ali pra ser executada. Olha só aí. Tocando a música e tem aqui, ó, no celular e no bio ID. Isso é bem legal de você utilizar, né? Então, é bem simples aí você utilizar o seu microfone aí no seu carro pra você se divertir, logicamente, num lugar parado. Esse aqui, quando você está em movimento, essa tela aqui, ela desliga, ela só vai ficar ali com imagem, ela não aparece letra. Aí você precisa usar o celular pra ter a letra, né? Pra os passageiros poderem se divertir. Se você quer se divertir, você pode utilizar isso quando você estiver, por exemplo, carregando o carro. Então, quando você tá em casa, numa festa, é bem legal, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço que curta, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. Deixa um forte abraço pra todo mundo e te espero no nosso próximo vídeo.